Inovação, ciência, empreendedorismo, tudo amarrado com o gosto pela tecnologia. Andando pela Campus Party, a gente encontrou o Diógenes. O jovem já se capacitou pelo Brasil Mais TI, um programa do governo federal que oferece cursos online e de graça na área de tecnologia da informação. Eu fiz um de capacitação em Java, que até ele complementa bastante o que a gente aprende na faculdade, né? Que às vezes pega uma abordagem um pouco diferente que tem na faculdade, complementa bastante. Fora que tem a certificação, os certificados todos também ajudam bastante também no currículo, né? Já é um programa aí trabalhando na cadeia de incentivo à indústria de TI, tá certo? A construção de uma indústria forte de TI no Brasil, ela é fundamental não só no sentido de desenvolvimento de tecnologia, de apropriação de tecnologia. Uma gama grande de cursos aí que permite formar pessoal. O que não falta é ideia boa por aqui. Para as jovens empresas com propostas inovadoras, o governo federal oferece o apoio do programa Startup Brasil. Uma empresa gaúcha desenvolveu esse aplicativo para celular que cria listas de música, feitas por especialistas para os diferentes momentos da vida. Também dá para acessar pelo computador. São mais de um milhão e meio de usuários ativos todos os meses. E receberão bolsas do governo federal para contratar e reter talentos. A Startup é uma empresa que ela está começando, então ela precisa de toda ajuda bem-vinda. E as bolsas do governo federal, especificamente essas de incentivo de recursos humanos, da tecnologia, elas são muito boas. Porque com isso dá para contratar e reter talentos muito bons. E até o final do ano deve ser lançada a política nacional de startups, com regras claras para o setor e dando mais segurança para quem deseja investir nesses projetos. É muito importante que a gente tenha uma política nacional para que as pessoas olhem para o ambiente da startup e entendam como ele é regulamentado, como abrir uma nova empresa. Outra novidade é que até o final de fevereiro vai ser lançado o programa Empoderamento Digital. A ideia do governo é capacitar empreendedores para gerar renda com os negócios pela internet, que já é utilizada por mais de 100 milhões de brasileiros todos os dias. É fazer com que os empreendedores, microempreendedores, pequenas empresas, que já tenham acesso à internet, possam ganhar dinheiro com esse acesso à internet. Muitas vezes eles não sabem como fazer a abertura, a criação de um site, ou como engajar o seu público. A região onde ele vai ter que atuar, com a mídia, a propaganda patrocinada na internet. Tudo isso tem uma lógica por trás.